Todo falador, tava ensaiando aí antes? Lógico, não pode parar não, né? Parece que você é o cara mais atividade da galera Não, eu só no comando não, aqui é todo mundo, todo mundo aí, mas tá ligado, né? Não, tô ligado não, tô ligado não Por que você não tá ligado? Não sei, clica aí pra galera Aí, nós todo mundo junto e é isso aí mesmo Todo mundo junto, tipo o quê? Tipo suruba? Tipo isso Mas aí tem uns caras também juntos Não, mas aí os... Esquece! Quem ali quer ver o Day? Cadê o Day? Não, mas hoje aqui nós tá aqui, não, é a festa, né? Ah tá, eu pensei que era no bonde aqui Não, no bonde ainda vai sair pra caçada Vocês estão em quantos aí? Hã? Vocês estão em quantos? Em três Três homens? Três homens, nós já tá com as boete também, nós vai procurar agora Pera aí, vem cá Já está ou não, cozinheiro? Não, não estamos ainda não Então você vai lá, gente, desculpa aí Eu errei Desculpa aí, eu errei Esquece! Avistou a novinha ali, por exemplo, tá? Se vai chegar aí vai falar o quê pra elas? Ah, depende, depende Depende de quê? Depende da mulher, ué Depende da mulher, aquela ali, por exemplo Ué, cara, depende se eu agradar dela, eu vou falar, ué Tudo bem? Ela vai falar, eu vou perguntar meu nome, eu vou desembolar com ela Se rolar, é isso mesmo Não vai falar, dá um papo Não tem muito tempo pra conversar com o evento, passa rápido, né? Lógico, né? Já chega daquele motivo, né? Qual que é o motivo? Qual que é o modelo? É isso que eu quero saber, ensina pra galera, vai Já fala, e aí? Vai rolar hoje ou não vai? Ela vai falar, aí Agora eu vou ver Ela não vai falar, aí? Você sabe que não vai? Lógico que vai! Ah, às vezes nem fala, só chega e beija aí Você é bom em quê, assim? Ah? Você é bom em quê, vai? Ah, depende, cara Qual que é o seu charme? O que que você fala? Por que que você é diferenciado dos caras? Ah, eu acho que eu sou muito brincadão, tá ligado? Eu tenho uma risada muito da hora, todo mundo gasto É isso, então É, é, ué Fazer a mulher rir É isso Ah, tá bom Quer falar mais alguma coisa, aí? Não, é nóis Segue aí, ó Demanda ganhar no Instagram, se precisar Bora com isso Aí, ó Laude do meu irmão hoje, bora É nóis Tá bom, segue, bora com isso, é nóis Que tem de tudo, tem maloqueiro, fala comigo, tem maloqueiro Tem maloqueiro, tem drogado Não, isso não, vou falar não, vai, fala Tem todo mundo aqui, todo mundo, gente boa O que a gente tem, o quê? Beber vodka Você é cantor sertanejo? Quem? Você Não A gente tenta Tenta, viu? Tenta Você canta, viu? A gente tenta, né, velho? Você gosta de quem, assim, no mundo da música sertanejo? Você gosta de quem? Cristiano Araújo Cristiano, mas já voou, já, né? Ué Já andou, já, né? Mas tá na mente de todo mundo Tá na mente de todo mundo? Se eu pedisse pra você cantar uma música, não vou pedir não Mas se eu pedisse pra você cantar uma música Opa, o que que é isso aí? Não, tá tranquilo, tudo em paz Se eu pedisse pra você cantar uma música dele, eu cantaria aí? Pede Manda agora, manda uma música dele aí Ó, vai passar na frente aí, ó, ó É, não, é recorre, recorre Página policial É o quê? É o quê? É aqui, cara, lá, ô É outro, é outro Não, não, bate É num bate? Recado pro Faustão Tá vendo? Como é que é? Fala com ele Tá atrapalhando a minha gravação aí, ué? Tá doido, ué? Faustão É recorre, mano Faustão é da Globo, é recorre Ele foi demitido Pois é Ô Faustão, se ele tiver precisando de dinheiro Liga de nós, que eu tô precisando também Aí nós, nós É recorre? É recorre, mano É Maria Braga, né? É Maria Braga, né? Ele tá aqui não, né? Trabalhou, trabalhou Comandante Hamilton Corta pro comandante Hamilton Acharam o Lázaro, acharam o Lázaro Raul Gil, porra Raul Gil Raul Gil Eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Raul Gil Vai, manda, manda Raul Gil Eu já fui de seu programa E é o seguinte Raul Gil Grande abraço aí, irmão Sou seu fã E aqui Eu vou no show dos talentos É Voice Kids Eu vou aí Com Deus aí É Voice Kids do Raul Gil Tá viajando, né? Tá tomando botão, senhor É, peraí O microfone tá aqui Não, não Entra na frente e virou o careca Vamos trepar no meu show, ué? Vamos lá Mas é dupla Vamos organizar agora A entrevista Vamos organizar Vamos lá Peraí, peraí, peraí Roda B Isso Record Você tá vestindo comigo Ah, tá de sacanagem Autógrafo depois Agora vamos falar aqui com o cantor sentanejo, pode ser? É que nós é dupla Gustave e Rafael Gustave e Rafael Com vocês agora Gustave e Rafael Vai, vai, vai